O raio bíblico, de amor e de esperança a terra desce Sinto o famoso céu e sombra líquido A imagem do Cruzeiro respondece Girante pela própria natureza Espera a sorte e parte do conosco E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre o Brasil, entre o Brasil, a pátria amada Os rios deste sol é espantil Pátria amada, Brasil Cabo eternamente nesse esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Fundo, o Brasil, o Flamengo, a América Iluminando o sol do novo mundo O que a terra, o amor, mais caridade Os rios, os lindos campos têm mais cores Nossos gostos têm mais vida A nossa vida, o meu terceiro, mais amor É pátria amada, o seu ladrão, salve e salve Brasil de amor eterno, seja assim Como lábado, o seu lindos campos têm mais risco Que indica o grande louco desta flambola Quais no futuro e glória no passado Amém. Amém.